E aí Saudações galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Ging Shooter Voltei com a continuação Da gameplay da DLC Hellrage No pesadelo Galera Eu tinha gasto essa arma No final da gameplay anterior E tinha esquecido de trocá-la Vou fazer isso agora Troquei, aproveitei E desmontei ela Recebi mais oito moedas de ouro Pode continuar A história dessa DC Vamos que vamos Vamos Como sempre Ele falando no plural Como se ele estivesse aqui Me ajudando Ele não sai nem do lugar Fica o tempo todo agachado Olhando pra baixo A única coisa que ele sabe fazer É o abracadabra dele E fazer Aparecer algum portal Opa Poção de cura Vai Tem como ir lá em cima Vai Isso Pode ter feito isso antes Mais duas Poções de cura A alavanca Deu treme Treme na alavanca Ficou tremendo Abriu alguma porta Aí abriram Aquelas duas portas ali Mais uma poção de cura Poção de stamina Não pego Opa Poção de resistência Quatro frascos Ácidos Estripadora E o barril dos chaves Que está fechado A alavanca Deu treme em treme Mais uma Um treme em treme Tá tudo muito quieto Tô gostando Nada disso Dessa vez O barril dos chaves Sem o chaves Sem ele Tem um caminho pra cá Mas essa porta está fechada A chaves São vazios Oi Ah, me preparar Ah Venho Santuário Onde tem santuário aqui Chuva aí Deve ter ficado agachado não Ai não Caberinha Que joga magia Ah, aqui deve ser o santuário Que ele se referiu Vem É bom bater por trás Vem 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 Por osso Que joga magia Ai, mas não que Tinha aparecido Mas possui Estamina não Oi Derrubei Não caí Não foi falta Porque o júri não viu Isso que foi falta Juiz Oh, suiz Sou juiz Foi arremessado É longe Isso não foi falta Não é pra ter sido Pênalti Tchau Não tem isso não É contigo Sai da frente É você não É você Que quer Toma Poção de cura Me curar de novo Vem atrás de mim Toma Vamos lá Ai, que delícia Perdeu a cabeça Uai Tá deitadinha Toma Deitou também a cabeça Apurou Tinha luteado Isso, bate no vento Toma Perdeu o crânio Deixa eu lutear em paz Cara Então eu te mato Safado Não deixa eu lutear em paz Fazer uma arma aqui Vai, continua correndo Parou Por que? E oi Para não Caminhado Soltei você Soltei você Vai subir aqui Ah, isso Fica paradinho Oh, que beleza Oh, que beleza Que bela Estratégico Eu vou morrer Vou morrer só Vou morrer só Morreu Poção de estamina lá Que eu não pego Aí tem uma caixinha aqui Para poder lutear Duas poções De resistência Ou poção de cura Quanto mais poções De resistência Resistência Melhor dizendo Eu pegar melhor Em falar Além disso Tem quantas Tem uns seis Tem que gastar Esses Frascos Explosivos Mais Vem Ai Acabei indo mal ali Fala na frente Vem aqui Vem Isso Toma 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 por outro Não, não Vem correr Dá no pé Ah, é Só toco 24 E vitalidade Dá no pé Regenera logo Vitalidade Eu vou morrer Isso 59 Só daqui Feliz Tá morrendo no início não Eraram Aí acertaram Que bagaça Enche logo Vitalidade Não tem como utilizar Não tinha estamina Qual é a estamina Me deixou na mão Poção de cura Poção de cura Poção de cura Poção de cura Que absurdo Que absurdo De novo Dois frascos De eletricidade Dança no choque Dança no choque Isso Dança no choque Isso Dança no choque Não Errou Dança no choque Ai Ai não pegou Isso Dança no choque Pronto Abriram Que beleza As portas Foram abertas Ah não Poção de estamina Não Também não Armas de arremesso Opa Tá piscando Piscando aqui De laranja Opa Uma arma De nível laranja Que beleza Machado De batalha 1559 de dano Uh Que beleza Um dos puroços Estava usando Uma arma de Nível laranja Que absurdo Vaza Vaza Você vai pra cá E você pra cá Que beleza Que beleza Arma Com maior dano Que eu teria Até agora 1559 Fiquei preso aqui Ah tá Aquela bagaça ali Fazia que miséria Que miséria Opa Opa Moot aqui Poção de força Limada Poder pegar aqui Ou interagir Não que eu esteja vindo Os cachotes Estavam todos vazios Deixar de ser dramático Opa Tem um caminho Lá pra cima Tem alguma coisa de bom aqui Vai Suba aí Agarra Meu filho Ai Fez eu descer direto Tem esse baú Poção De cura Uma arma Poder desmontar Outra arma Poder Também Desmontá-la Meu filho Agarra aí Agarra no pau Meu filho Isso aí Na madeira Ah A conexão Com o Steam Foi perdido Até parece que eu estou jogando online Que bagaça Ah Sem conexão Normal Vai exploda logo Isso Boaram Decolaram Não é impressão minha Ou só um Só um Que morreu Fica queimadinho Tostadinho Subi mais um nível De Howrage Que encenação Pra morrer Agora estou no nível Berserker Ah A conexão Conexão voltou Ah Dois aqui Também Tinham sido Explodidos A explosão Atingiu eles Melhor dizer Peguei mais uma poção de cura Agora sim Agora sim o serviço Voltou Ah Tf Que bagaça é essa No lado direito Galera Da tela Aqui Minha lista de amigos Ficou Bugadaço Agora voltou Normal Tá né Bagulho doido Isso sempre acontece Quando a conexão Do Steam Fica perdida Alguma coisa Aqui em cima Não Poção ali De histamina Quero de cura Tem como ir pra cá Fechado Ai Mais uma Alavanca Deu um treme treme Terceira Alavanca Um treme treme E curar Ai Vem cá De trás Isso Ai Poção De histamina Não Descarga Essa bagaça Agora Dando perto Vem 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 Sai, trás de mim, tome, dançem no choque, isso, sejam eletrocutados, sem bater por trás, desgraça, dá no pé, vai, se cura de novo, tem bastante poções de cura. Me esforcei pra poder pegar a poção de estamina, que bagaça, não, pensei que estava selecionado na poção de estamina, tirar o vaso, tomei um teco de arma de arremesso, foi tu que jogou arma de arremesso, opa, arma de nível laranja, ai, tem como jogar caveira, pulou o osso pra trás, não sabia não, ai, to piscando, ta piscando lá, na forma laranja, quer essa arma, aqui, peguei mais um machado de batalha, de nível laranja, aqui, beleza, depois eu vou dar uma arrumada no inventário, não, joga essa bagaça mina, vem, perdeu o crânio, ai, vão vir mais, poção de estamina não, bagaça, ta me errado, toma, 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 isso», não, tá no pé, toma choque, toma choque, toma choque, vai exploda logo, Tinha o bagulho pra poder explodir ele, não? Parece que não Aqui tinha, ali explodiu Vai, segura Toma Vai jogar essa bagaça em mim Ah, desgraçou, mano Tem como ficar parado aqui Parado não, galera Piscou, morreu Se piscar, vou morrer Pronto, gastei arco Não, arco não Isso Ah, depois eu Trocar Se eu não esquecer Vai, apurou Sai da frente Vamos Arma de nível oranjo Mais uma arma de nível oranjo Me esperando ali Não posso me afastar, não Se ela não vai sumir Cadê ela? Cadê, cadê? Aqui Oh, que beleza Terceira, galera Terceira arma de nível oranjo Na mesma gameplay que eu pego nessa Deve ser Nunca tinha acontecido isso Apesar que eu jogo poucas vezes Essa deve ser Deixa eu fazer um experimento Vai sofrer dano Nem fez rosquinha nele Come Tomei Puro Toma também Tem muito dessa bagaça Ah, isso Foi desmontada com um laço Se for o outro com o escudo Tem que jogar Essa bagaça atrás dele Ele é tomando nas costas Já que na frente ele defende Por causa do escudo Foi desmontada Não, foi não Oh, bichinhos Difícils Tem lugar alto Pra eu poder ficar Ah, mexendo agora No meu inventário Dá uma arroba Organizada aqui Vamos pegar essa bagaça 32 37 Não dá mais dano Agora sim 37 42 59 Três armas De níveis Dourados Dourados Laranjas Até me empurguem Ombro Foi atingido Que absurdo Que absurdo Vai Isso Bate Toma Ai Sem sair daqui Vai, bate Toma Vai, bate Qual é Arma Vem Vem Para de passar Para de passar por dentro dele Arma Qual foi Isso Acertei ele Ah Até Brincadeira comigo Filho da linha Ai Quase tomei Isso Dei as costas Por seu inimigo Arma Mais uma arma De nível Laranja Ali Aqui na escada Uh Que beleza Mais um machado De batalha De nível Laranja Quarto Primeira vez Galera Primeira vez Que eu pego Opa Poção de Primeira vez Que eu pego Quatro armas Já que era a primeira vez Que eu tinha pego Três E agora é a primeira vez Que eu pego quatro Vai, tomei Fiquei moscando aqui Fiquei preso em que? Com caldeirão Que bagaça Tem um dano a mais Da arma Da arma que tem Trinta e sete Não quero matá-lo Agora não Destruí-lo, né Já tá morto Por ser caveira Porque se eu Destruí-lo agora Deve atrair mais inimigos Pronto 537 538 42 E 59 Ah, qual foi a arma? Para de passar por dentro dele Vai, acerta ele agora Que bagunça Aproveita que ele tá preso aí Tá de brincadeira com a minha cara É o arma Qual foi? Para de passar por dentro dele Eu joguei a arma Caraca, velho Na moral Isso Que dificuldade é essa bagaça? Qual foi? Bagulho fácil Se fosse difícil Tudo bem Tá tudo muito quieto De novo Mais um barril de chaves E nada dele Nada do chaves E nada do chaves Não tem mais nada Para poder lutear Ou pegar Não que eu esteja vendo Ah, tem aqui Essa caixinha Duas poções De velocidade Vou usar logo isso Ah Tá demorando E aí Sai Por osso Fica aqui não Senão Vou tomar prejuízo Ai Magas Fim de cera Será Que bagaça São Ai Mamãe Vai Corra Desgraça Eu botei pra correr Bagaça Caminhado Caminhado Sai daí Corra Desgraça Eu botei pra correr Até que dificuldade é essa De correr O controle Qual foi? Tá me tirando? Tá me trollando o controle Qual foi? Corra meu filho Deixa na mão não Vai acabar com essas magas Não tem de cera Sei lá Ela joga uma gente Muito rápido Ai Mamãe Ele fica correndo Em círculo Pra não tomar Esses tempos E essas magias Ainda tem essas pragas Correndo Atrás de mim Vem cá Corra Desgraça Eu botei pra correr Toma Continua correndo Não para Toma Sem vergonha Pronto Tomou Ai Me acertaram Tomem Geraro Chumbo trocado Não dói Só tira dano Sai da frente Desgraça Nem você Que queria jogar Não Ai Choquinho Já que são caveiras Que jogam Ácido O ácido Nelas Não tinha feito Esqueci disso Vem cá Toma E toma Não Agora sim tomou Tô lá Tô lá não Tô aqui Toma Choquinho Toma Toma De graça Dois frágios Ácidos Toma Choquinho Dança 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 No choquinho Pronto Agora tá firme Não é você que tá aqui? Tchau Desmonta Colocar de volta aqui Os frascos explosivos Ai tem que trocar Lembrei só agora Agora galera De trocar essa arma Já tinha luteado? Alguma coisa me diz que é final Já que A Ainet Evocou Um Outro demônio Mais forte do que ela Sei lá Então galera Por isso eu vou jogar Com essas armas aqui Que tem mais danos Não sei se eu vou precisar usar Esses frascos Ácidos Qual que tem menos dano É você? Depois Depois E depois Beleza Saquinho Ah Não Se eu soubesse Aquela essa bagaça Não teria pego Saquinho Tem inimigos pra cá Será que é pra cá Que tem aqui? Não vem assim não Poção de cura Não vem assim Fica no vácuo Tu insiste? Agora decola Decolou no choquinho Ele tá vivo Toma Decoa de novo Não tá mais vivo Eu acho que era outro Pelo menos Esse aqui é igual Aquele que eu Matei ali Lá no canto Tive a impressão Que era outro Toma ácido também Moe ou não? É a criatura Ácida É por isso que o efeito Da bola de ácida Bombinha aqui Ácida Não surte efeito Nem Ah, ele tá fumaçando Como se fosse Os zumbis tóxicos Nos mapas Nos demais mapas Deu quase isso Tem luz Isso aqui? Ah não Só bagaça Opa Tem um baú Lá em cima Vamos comprar lá Será que Vai dar certo? Deu É um baú Só não é o baú Da felicidade Caminho não é por ali É só pra lutear Caminho não é ser pra cá Oi Ai Tô Volta Rácido isso Acertei? Acertei Toma Toma mais uma Moreu Ai o caderno Já tinha sumido Porção de cura Beleza Mais quatro Frascos Explosivos Explosivos Tem como ir lá em cima? Aqui está tudo fechado Alguma coisa me diz Que vai dar ruim Opa Poção de cura Ah Essa lavanda Não deu treme treme não Abriu aqui Abriu aqui Voltou a ficar tudo quieto Foi Fechou ali Posso ficar aqui não Ai Ai Tem que ir pra onde? Ai Tem que ficar daqui É, coloquei essas armas cedo demais Deixa eu trocar essas armas Não, bagaça Dá pra ter ficado lá em cima Suba aí Ai Ai, eu vou morrer Tem as desgraças que estão jogando Bola de fogo em mim Ah, vai dar um rolê, vai Vai pra baixo Bom Eu vou usar a arma melhor de vocês não Vem Ai Ai Que aqui não Coitada que não tem... Ah, apareceu essa bagaça Eu ia falar que ia aproveitar aqui do TN1 Ai, eu morrer Coloca essa bagaça logo na boca, engole logo Herou Dá no pé Dá pra cima Ai, desgraçado Vai, continua correndo Deixa eu ter um baú pra trás Depois eu lutei ele Vai, segura logo De novo Enfia logo Isso no óculos na boca Por causa que as armas voltam Se uma acabar Já coloca logo a outra Vem cá Não Vai explodir lá Ai, que linda A imagem ficou, galera Vocês viram Destruir Bati essa caveira aqui Destruir ela em slow motion E a explosão também Ficou em slow motion Ao mesmo tempo Que eu bati na No puro osso Ficou irado Vem cá Vem Toma Herou Tinha que Alguma Peste Pra jogar Essa arma De armeia Em mim Foi você Que deu bola Toma Pronto Tinha que pegar Tinha que pegar essa bagaça E essa outra bagaça Também Que bosta Ah Vem cá Bate Isso Mais dois frascos Explosivos Agora sim Vou notar aqui Ai Só foi Ai Desce Taca Ai Valeu Engenera Logo Engenera logo Enche logo Bagaça Sai da frente Sai da frente Também Vai segurando logo Vai Luta Isso aqui Toma Aqui Eu tenho usado aqui Explosivo Cadê esse lixo Ai Tem outro aqui São dois Que absurdo Ou ele caiu Ai Feiticeira O Maga Sei lá Me curar Te arrebento Te arrebentei Não me joga mais magia Sai Fiquei preso Heron Não me joga também mais magia Vai Bate logo Isso Ai Outra bagaça aqui Vai dar no pé Vou bater por trás Vem Eu também Toma Ai Que delícia Repartiu os dois Na horizontal Ai Tem que me curar Nem tinha visto Tem dois mesmo Ou esse caiu É outro Não sei Não sei se ele caiu Estava ali em cima Se é outro Se é o mesmo Quem está jogando magia em mim Ai Tem outra praga ali Tem um puro osso ali Jogando magia Daí Dei ter cidade Heron Ai Vamos lá É agora Estou lascado Levanta logo De graça Deixa eu passar Ai Víde Vitalidade Estou no puro osso Sou eu que estou no puro osso Dessa vez Dá no pé Vai Vitalidade Regenera logo Chega logo no 59 Isso Obrigado Vai cair Acho que é só ele só Aqui que tem Ainda tem caído Tem até parejinha ali Vai Deu para ter descido Ai ele caiu Só tem um só Então Queria ver se ele ia cair mesmo Na minha frente Mas não deu Ah A gente quer poder Pegar essa bagaça Não Descartei a arma É agora Morra logo Isso Vai Dança aí Descartei a arma Descartei a arma A gente monta Não Não Quero Homem choque E ácido Ah Quem jogou essa bagaça em mim Toma Ai Eu não tinha visto a bagaça Eu vim no reflexo Ai tem outro atrás de mim Vocês vão parar de vir não Me curar logo Me curar logo Homem É para jogar essa bagaça em mim Fiquei preso ali Aquela bagaça ali Ah Qual foi Não vou parar de vir não Me acertou ainda Ai Não parou de vir não Qual foi Ai Tomou Tomou de novo Esmolto Esqueleto Qual foi Por osso resistente Apareceu mais um lá Ai Ai Tomou no ar Aqui galera Batei o forque Ai Só o meio do esqueleto Que tava no ar Flutuando Toma E Pronto Gastei essas bagaças Não 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 Sai Que bosta Que bosta velho Deixa você aqui Ai eu uso um E uso o outro Logo em seguida Força E resistência Vai Bate ai Toma Toma de novo Ah Qual foi Passa por dentro Dele não Ah De novo Para de passar Por dentro Dele Isso Acerta ele Pronto Que dificuldade É essa Pronto Eu tinha vindo aqui Acho que foi daqui De onde eu vim Ah não Eu fui pra lá Tinha vindo dali Aqui estava fechado Ai eu fui pra lá E apareceu aqui Eu vim de lá O mapa Dessa DLC É meio confusa Eu tinha falado No inicio Na primeira gameplay Dela Que eu me perco As vezes Nos mapas Dessa DLC Será que os saquinhos De loot Sumiram Tinha vários Aqui Opa Tem um aqui Opa Outra arma De nível Laranja 1536 de dano Tem mais alguma Duas violetas De níveis De violetas Ah não Peguei essa bagaça Mais uma arma De nível Violeta Mais bagaça Que eu peguei Não Não Isso aí eu tinha descartado Ainda bem que eu não interagi Não peguei Agora que eu pude Lutear em paz 536 Aqui tem mais dano Vai ficar aqui em cima Essa vem pra cá 38 37 Vem pra cá 37 Vem pra cá E 36 Vem pra cá Isso aqui Eu vou acabar Desmontando todas elas Não Isso aqui tem que desmontar Tá bem Vou desmontar por enquanto Essas três armas não Porque caso eu precise Usá-las Vou deixá-las aqui Na ordem dos danos Debaixo Para cima Essa arma aqui Esse arco Vai separar Essa arma aqui Dessas três aqui Pronto Ah, tem que interagir Com o bagulho Aqui Essa bagaça Esse pedestal Abra Abra Descesa Amor Tem que ir pra onde Opa Uma porta ali É pra cá que tem que ir Ih, eu acho que é pra cá Algo me diz Fiquei preso Algo me diz que é pra lá Não Vem direto pra cá Aqui tem um espaço vazio Força mais força Mais um Frascos ácidos Aqui embaixo As caixas estão fechadas Essa aqui tá aberta Não tem nada As forças estão próximas Ah Volte Tem que trocar as armas Tem que trocar as armas Vem isso aqui Já fosse lá pro finalzinho Tem que trocar de novo as armas Vou fazer agora diferente Deixar essa aqui Aqui Essa outra aqui E essa outra aqui Pronto Quando for colocar Colocarei Colocarei essas três Nessa ordem Vai jogar com essa Depois Não Ah, eu fiz besteira Tem que inverter essas duas aqui Agora sim Agora tá ok Ah Me curar logo Nossa Eu já sei se eu ia pra cá Fazer o que Toma Perdeu o crânio Alguma arma de nível laranja Tem ali Mais uma Que beleza Não sei se eu vou Precisar De todas De todas Essas armas De nível laranja Melhor dizer Mas pelo menos Eu vou pegando Quanto mais eu tiver Melhor Tem quanto de dano 56 59 Vem pra cá Agora sim Poção de cura Ah Vem Toma 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 Mais uma poção De cura Beleza Toma 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu devo morrer várias vezes. Agora sim, vou colocar as armas. 36, 37 para ir para cá. 38 para ir para cá. 42 para ir para cá. Antes de montar essas armas, não vou mais precisar delas. Porque aqui, galera, se não me engano, é o final. Se não me engano, é o final dessa DLC. Não tenho 100% de certeza, mas eu lembro vagarosamente que depois que eu enfrento esse chefe, após matar, aí é o final. Eu acho que é, não tenho certeza. Mais duas poções de cura aqui, beleza? Aqui é tipo uma arena. Olha aí, paradinho lá. Lá embaixo, onde estou com a bolinha branca, né? Camira. Apontando para ele. Está lá paradinho. E bebidas. Tem que usá-las. Vamos que vamos. Bora morrer para as vezes, galera. Olha aí, lá. A princípio, galera, é só enfrentá-lo. Depois ele vai invocar algumas... Algumas caveiras satânicas. Sabadas, safadas, sem vergonha, que vão me dar um prejuízo. Quanto mais a barra de vitória da dele, diminuir mais caveiros que ele vai chamar. Ai! Sem querer o que eu vi. Ele tira muito dano. Não! Tomei. Me cura, não. Ai! Mandou bonito, mas errou. Não! Arremessa a arma, que ela acaba... Caramba! Qual foi? Opa! Chegou pertinho. Basta a mina, representa! Representa! Acho que é agora. Que ele vai invocar. Aqui! Já invocou. Ai, essa bagaça pode me acertar, não. Me deixa... Me deixa lento. Sala aqui. Sai. Tô evitando, galera, de usar a poção de resistência. Vamos usar para tirar mais dano dele. E também, quando ele mandar mais dessas pragas. Aqui, apareceram mais. Essas almas. Ah! Me acertou, galera. Isso tira. Deixa lento. Eu vou morrer, de graça. Não tem como correr, quando a gente joga essa magia preta. Agora sim. Esse bicho é muito... Difícil. Ai! Não. Vai, continua correndo. Esperar a ventralidade encher. Gerou. Acertou. Vai. Usa a bebida. Usa a bebida, gente. Ai, eu morreu. Agora eu morri. Ai. Vai. Usa a bebida agora. Resistência. De resistência, isso. Segura, vai. Eu vou morrer, galera. Tem quase que eu morrer. Aqui, a cabela ali. Mais uma. Ai, me acertou de novo. Ai, não tem como correr de novo. Só tem como esquivar. Vai. Até passa o efeito dessa... Fumaça preta que ele joga. Tem que ficar esquivando. Ai, me acertou. Mas eu perdi dano. Pouco, perdi pouco. Se eu perdi, eu perdi pouco. Falou do efeito... Do energético de resistência. Ai! Ai, tomei. Ai! Demora pra engolir... Essa bagaça. Vai tomei por causa disso. Ai! Será que ele perde dano? Com esse frasco aqui? Não, ele não perde, mas eu perco. Não sei se ele perdeu. Não vi. Não sei se ele perdeu, não vi. Não, não vi. Vai mandar esses... Galpos aí. Ai, me acertou. De novo. Não. Erou. Sai de perto de mim. Não sei se ele está atingindo dano dele, não. Mas o caixão serve a garrafa. Sim. Eu acertou de novo. Ai, eu usei a bebida. De resistência na hora. Uma porção de resistência. Senão eu teria perdido o dano Vem cá Ai, tomei Não Sai daqui, bagaça Não quero você não, quero ele Tem que curar Ai, tomei Tomei essa bagaça Essa fumaça do dedo Ai, ele acertou A própria caveira O espírito lá O espírito caveira Não, caveira Ah, um surto efeito Isso é uma bagaça Ai, eu vou ajudar essa vez Ai, continua correndo Ai, não Vai, vai pra gente Acho que essas bagaças não tiram o danzão dele Lindo essas favelinhas de vagabafo Ai, tomei Vai, segura Joga, usa a bebida Isso, usei na hora certa Segura agora Batalha, ai Se lascou sozinho Batalha aqui tá interessante, galera Tá difícil, mas tá interessante Gastar logo essa bagaça Ai, tomei Fique parado Mosquei Fui trocar Apagou o equipamento Não, vem cá Toma Dá no pé Para de botar essa bagaça na boca Bagulho escroto Coloca uma vez só Aí toma uma Uma pancada Depois ele coloca de novo Beijo Já deu Ah, não deu Para poder esquivar Fugir dessa fumaça preta Que ele jogou em mim Dessa sombra preta Sei lá Por isso, galera Tive que pegar Quando eu fui pegando Melhorizando Essas porções de resistência Melhorizando o fogo Usando elas Ah, qual foi? Foi me transformar em cinza Não Dando pé Fiquei parado ali Com o corrente Estava sob o efeito Aquela sombra preta Ai, sai Fui espancado Aproveita que eu estou Ainda que sobrou o efeito Da bebida de resistência Da poção de resistência Ah, Stamila Não deixa a mão não Me curar Bem, de graça Quero ele Cadê ele? Tá aqui Ai, sai daí Sai Sai Tô lento Ah, tô lento Minha última bebida De resistência Vem cá Deixa eu trocar Trocar logo já Ah, a Stamina Deixou na mão De graça Ele tá morrendo O Lord Ai, morreu Será que a polícia Estava correta Não sei Ai, esmol Sei lá Ai, esmol Não sei Vai morrer Vai morrer Tirou muito dano Tá no pé A Uxha é o portão Do cliente De resistência Ainda tem mais De força Gasta logo Essa Esse temporizador Isso De força Vai morrer Meu filho Vai morrer Ah, galera Não morri Que beleza Opa Varia a sombra Já vou Relaxa Pra que pressa Ah, você Deve concluir A missão Do portal misturoso Para usar varinhas Não posso usar agora Ah, galera Tem que colocar aqui A cabeça da caveira Coloque a caveira Que eu peguei No final da gameplay Anterior Ah, coloquei Vete Mem Netza Você Nos salvou Você Fúlido Criaturo Você Destruiu O único link Entre esse lugar E seu reino Ai, que medo Apareceram Apareceram Mais armas Aqui Apareceram E também A varinha Sombria Que a gente já tem Pegar Só poder Pegar Essa arma Só poder Desmontá-la Vou equipar Essa varinha Aqui Ah, não tem como Você deve concluir A missão Do portal misturoso Para usar varinhas Ué, não completei Entendi não Mas tudo bem Queria mostrar para vocês Essa varinha Sombria Desmontar Essa arma Aqui Só tem 3 De durabilidade Apareceu Mais alguma arma Aqui Disponível Ah, apareceu Aqui Não é arma Não, galera Acho que não é arma Não Essa bagaça Que eu acabei De pegar Aqui É o equipamento Vem para cá A arma É quando Vem para cá Para cima Essa varinha Apareceu Aqui Varinha Sombria Com a morte Do Lorde As Moral Não sei se a pronúncia Está correta, galera Se não estiver É assumido de mente Que vocês Desse considerem A varinha Sombria Absorveu Seu poder Irrestrito E agora Aguarda Por um novo mestre Esse mestre Sou eu Aqui, galera Não tem mais missões Primárias Aqui em cima Deve ser Hellraged Isso significa Que Essa foi A gameplay Final Dessa DLC Tem essa aqui Esse modo Invasão Que é para jogar Entrando nesse portal Aqui Iniciar O modo Invasão Não vou iniciar agora Já aquele portal Que estava ali Ficava aqui O azul Não tem mais Porque Acabou Melhor dizendo A história Desse mago Bruxo Feiticeiro Será o que ele é Agora Vou encerrar E voltarei Em breve E quando eu voltar Vou fazer Esse modo Invasão Vou jogar Vou trazer O vídeo Desse modo Invasão Esse foi O final Galera Dessa Deve ser Hellraged Tamo junto E até lá Deve ser Obrigado.